E no penúltimo final de semana, a Orla do Maçarico continuou pegando fogo com as atrações que passaram pelo palco 360 lá no Festival de Cultura Eco. Se tem uma coisa que combina com o veraneio, é música. Ela dá o tom da alegria e diversão de quem passeia a noite pela Orla do Maçarico em Salinas. A programação faz parte do Festival de Verão Cultura Eco. A cada final de semana, o palco 360 graus recebe cerca de nove artistas, como o Bel Resenha. Para mim, é uma emoção muito grande estar aqui em Salinas fazendo essa resenha, esse showzão maravilhoso. Claro, contando com a energia maravilhosa desse público. A banda Red Velvet animou a galera com muito pop e rock. Eu nunca tinha vindo cantar em Salinas, fazer show. Então, a primeira vez da Red Velvet, para mim, é um privilégio estar aqui com vocês. Então, estou recarregado, posso voltar para Belém já, está de boa. Numa pegada praiana, no estilo surf music, a banda na ativa fez sucesso. A gente vem ensaiando bastante, a gente chega aqui para fazer esse show maravilhoso para todo mundo. Muito gratificante ver também a galera cantando junto, a gente parava de tocar e a galera cantando junto. É muito bom. Enquanto os artistas fazem sucesso no palco, as pessoas, a população, faz sucesso aqui, na rua, no lado de baixo, trazendo todo o material coletado que seria lixo, latinhas, garrafas plásticas, para trocar pelo copo ecológico. E essa, é claro, é uma lição ambiental que vai para além do Festival de Verão Cultura Eco. É uma sementinha de consciência ambiental plantada na cabeça e no coração de quem passou por aqui. Além de nos ajudar a natureza, nos ajuda a uma aula a ficar melhor, né? Graças a Deus. De refrão em refrão, quase uma tonelada de embalagens de plástico e latinhas de alumínio foram recolhidas. Era só trazer as latas e garrafas e trocar pelo copo ecológico e a sacola biodegradável. Está sendo super receptivo essa ação. Nós temos toneladas e toneladas de lixo recolhido que poderiam estar por aqui, né? Contaminando as ruas, as praias, a orla. Contaminando as ruas, as praias, a orla.